E voltamos com mais Total War 3 Kingdoms. Galera, é o seguinte. No vídeo passado eu tinha colocado pra executar o Salsal. E se eu não me engano, a gente conseguiu. A Lady Bian, a esposa dele, assumiu a facção. O Salsal foi assassinado no nosso plano de acabar com ele. Vamos melhorar um pouco a ordem pública nos lugares aqui. O Ling já já vai ter problema de revolta. Vamos fazer a cidade ser maior, mas a gente precisa de comida. Agora eu preciso melhorar o tanto de alimento que eu gero nesses lugares aqui, mano. Ordem pública. Ainda tem uma grana ali em cima. Mas eu preciso gerar comida. Comida, porque o império tá crescendo, hein? A gente tá crescendo. Vamos atacar... Essa passagem aqui da... Da Zen Jiang. E acabar com ela de uma vez. Vamos lutar à noite. É incontestável, cara. Ah. Vou delegar. Eu jurava que a gente ia se prejudicar. Vamos só ocupar. Beleza. A esposa ao pôr de nível. Ahn... O que que eu coloco aqui? Diligência. Isso aqui é tão bom, mano. Diligência é uma habilidade tão boa. Deixa eu ver aqui. Eu tenho ataque noturno, né? Vamos pegar a diligência. Diligência é bom demais. É uma habilidade muito, muito boa. Aqui embaixo a gente tava se recuperando. Ahn... Eu vou ter que marchar contra o Sansei logo, logo. Logo, logo. Esse inimigo aqui... Eu acho que a Lady Bian tem um exército bem aqui, galera. Escondido. Tenho quase certeza. Tenho quase certeza. Vamos trocar umas unidades aqui de arqueiros desse exército aqui. Vamos pegar... Tudo de balestreiro. Pronto. Tudo de balestreiro. Ahn... Eu talvez tenha que destruir essa mulher aqui, hein? Deixa eu ver aqui como é que tá a minha ordem pública com a Gong Su Xian. Que essa mulher aqui... Ahn... A gente é odiado por ela? Olha, é média, né? Ameaça estratégica? Olha, minha querida. Vamos desfazer esse acordo. Ela é amiga de alguém? Ela tá em guerra com os bandidos. Ela é aliada do Yuan Shao. Porra! Porra... Ah, o Yuan Shao me odeia de qualquer jeito, né? Tá, eu vou desfazer aqui a... Desfazer o pacto de não agressão com ela. Daqui a pouco o Manhu vai atacar a gente, porque ele é... Ele é do mal. É o ogro do mal. E eu acho que eu posso atacar, que seja lá quem tiver aqui. Vamos lá. Sofremos uma emboscada, mas o exército dela é tão fraco que eu vou acabar com ela. Ahn... Eu não queria matar você, mas... Vou te matar. O livro que ela deu é bom. Mesmo que eu não queira matá-la... Esse livro é bom. Ahn... Eu não consigo atacar aqui. O cara, ele tá... Na vantagem ali, né? Vamos colocar você aqui em Inve. Esse livro eu vou colocar em você. Pronto. E vamos atacar... A Zen Jiang no próximo turno, né? Essa... Essa parede aqui que a gente tem vai parar o avanço do Yuan Shao, mas não por muito tempo. Not for long. A gente vai ter que atacar a Zen Jiang de qualquer maneira. Esse meu exército aqui tava indo pra onde, cara? Exatamente. Acho que eu tava subindo, né? Hum... É verdade. Eu tava subindo. Eu tava indo lá pra terra do Sal-Sal. Então vamos lá. Vamos ir correndo pra lá. Vai levar dois turnos pra gente chegar lá. Outro exército aqui. Hum... Os malditos saqueadores, né? Vamos lá. Vai levar quantos turnos? É sempre ruim ficar em terras estrangeiras, né? A gente se ferra na movimentação inteira. Acho que eu não vou entrar em guerra com ninguém por enquanto. Eu vou ficar de boa. Mas se eu tiver que entrar, vai ser com essa mulher aqui. Com essa tal de... Com essa Gongsu Shuxiang. Não sei ler o nome dos personagens, galera. Foi mal. Hahaha. Ah, como eu queria poder ler o nome dos personagens. Vamos atravessar... Vamos atravessar as fronteiras aqui sem educação nenhuma. E é isso mesmo. E vamos mandar essa mulher aqui... Vamos mandar essa mulher aqui pra... Pra esse lugar aqui. Que é mais próximo da fronteira com o Menghu. Porque eu não quero me fuder, não. Eu vou mandar ela pra lá e vou fazer um exército grande. Que desse jeito eu posso me defender do Menghu. Pelo menos em um ponto aqui eu me defendo. E... Sobrou uma graninha pra dar upgrade em alguma coisa aqui. Aqui, acho que eu posso dar upgrade na guarnição. Vamos lá. É o jeito, cara. Sobreviver. Demolir isso aqui, que é de bandido. Cobrança de imposto aqui, mano. Eu tenho que construir alguma coisa aqui, cara. Mas pra construir alguma coisa aqui tem que dar upgrade na cidade, né. Vamos passar. Ah! Emboscada bem sucedida. Eu não vou usar... Eu não vou usar a guarnição. A guarnição tá fraca. Morrar. Vamos lá. Pega a reposição. Hum... Eu vou ter que dar alimento pra Gong Su Xian, mano. Tá. Eu vou manter a guerra que eu tô. É o seguinte. Eu vou manter a guerra que eu tô. Normal. Que é o mandato do céu. Ok. Eu vou manter essa guerra aqui. Do jeito que eu tô fazendo. Mas eu vou ter que, eventualmente... Eventualmente eu vou ter que sair conquistando... Os vizinhos. Não dá pra ter vizinho nesse território ali. Vamos lá. Eu vou chegar lá o mais rápido possível por aqui. E por aqui por cima eu vou vir por aqui. Com a Sanren. Esses caras aqui tão fracos, né. Talvez eu mande os dois exércitos juntos. Vamos mandar os dois exércitos juntos. Vai lá. Os dois juntos. Tem essa não. Essa é a capital da Lady Bianna agora, né. É Shen. Eu quero matar saqueadores, doido. Não tem nenhum exército aqui. Próximo turno a gente toma esse lugar aqui. Vai ser nós. Vamos lá, minha filha. Desbravadora das selvas. Essa mulher vai ter... Eu vou ter que dar um exército de milícias pra ela. Se eu der um exército muito poderoso pra ela... Ela tá fudida. Esse lugar tem que ser um forte pra resistir. Então eu vou aumentar... Tudo aqui nesse lugar. Se sobrou dinheiro, vai ter que virar com... Porra, vou ter que fazer... Pera aí. Volta lá então. Volta lá então. Eu vou ter que deixar de construir... Construir as coisas que eu quero aqui. Dá o upgrade nessa cidadezinha aqui. Pronto. Agora sim. Agora vai ser do jeito que a gente precisa. Vamos passar de novo, galera. Não. Sai fora. Tu é bandido. Beleza. A Zen Zhang agora. Tá participando de uma coalizão. Ó, uma Glaive. Maravilha. Ó. Temos uma Glaive agora. Deixa eu ver aqui. A arma do meu general. Vai usar a Glaive. A Glaive de cavalos. Glaive de cavalos soa como greve de cavalos, né? Tá bom, vamos lá. Já dá pra conquistar a Shen? Não, porque a gente não tem arma de cerco. Mas daria pra... Não, não dá pra derrotar o irmão do Sal Sal, não. Tá muito longe. Olha! Dá pra fazer um cerco com a Sun Ren. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer um cerco aqui. Beleza. Vamos vir pra cá. Pronto, delega. GG. A capital do Sal Sal é nossa. Campo de treinamento. Isso aqui é bom. Pra gente fazer soldados mais rápido. Beleza. A capital dele é nossa. A gente pode lutar agora contra esse exército aqui. Vamos acabar com ele. Hum, rapaz. Vamos lutar de dia. Vambora. Ei, vamos lá. Eu fiz a formação mais básica de todas aqui. Porque eles vão vir pra cima que nem otário, né? Então deixa eu vir pra cima. Eu tenho que tomar cuidado pro Lilian não morrer. Porque ele tá com a vida baixa. Esse velho, cara. Tem alguma coisa errada. Ele vive com a vida baixa. Ele vive com a vida baixa, esse velho. Vamos tomar cuidado pra ele não morrer. E vamos vir aqui com os cavalos. Eu tô acelerando a luta pra agilizar o processo aqui. Vamos ir pra cima com os catafráceos aqui. Os caras não encheram o nosso saco. Já morre logo. Já volto aqui. Sai. Mata o Sauran. Ele não vai aguentar os cavalos em cima dele. Já, já ele morre. Daqui a pouco ele cai no chão. Vai cair, doido. Vai cair, doido. Vamos correr pra cá. Os lanceiros inimigos começaram a atacar. Vou tacar fogo aqui por tacar. Porque eu acho que o inimigo não vai pisar no fogo. Obviamente. Vamos quebrar na porrada esses caras aqui. Beleza, o fogo vai atrapalhar eles um pouco. Derrotamos o general deles aqui. Se fudeu. O Simai tem que morrer. Vamos lá. A gente tem que capturar o Simai, cara. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Pronto Eu acho que eu consegui deixar o velho bem 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 próximo pra bufar todo mundo ali Mata o Simaí, cara Tá quase morrendo o Simaí Não quero que dê band não Quero que morra Tá quase lá, mano Ae, debandou aqui também Os cavalos aqui não debandam, né Ah lá, o Simaí é muito rápido, velho Desisto Eu desisto de fazer ele debandar Vamos matar esse cara aqui que é melhor No que debandar todo mundo já era essa batalha aqui Esses caras aqui são chatos É o único problema aqui Bufa todo mundo Esses cavalos tem muita moral Eles nunca vão embora Filhote de tigre Ah lá, o Simaí voltou Ah, tá explicado Foi embora Será que ele tá ali no meio do mato? Vou acabar com ele, mano Ah, ele tá Ele não vai fugir, não Vou acabar com esses aqui Ae, acabou Foi uma batalha bem rápida Eu lutei bem safe com os cavalos e... E os general pra não perder muita coisa, né Senão a gente tá ferrado Vamos acabar com esses inimigos aqui Os catafráceos não são bons pra gente usar assim Eles são bons pra gente usar Pra investir contra os inimigos Mesmo eles sendo lanceiros e tudo mais Mas eu utilizei safe Porque a gente tá fraco Ah, morra desgraçado Não capturei ninguém Ah, vai embora Vai embora Não me enche o saco E eu vou ficar aqui Eu queria muito capturar o Simaí, cara Ele seria o general que eu ia querer ter no meu exército Infelizmente ele resolveu servir o... A corte do Salsal Vamos tomar aqui Pronto Próxima batalha contra a bandida Será a última batalha Vamos foliar aqui É, próxima batalha contra a Zeng Zhang Contra esse exército dela Vai ser a última batalha dela Contra nós Tutor privado Vamos upar um personagem aqui O Liu Fan Vamos lá Liu Fan O pôr de nível Meditação Zelo Vamos pegar meditação Pronto Que aí a gente pega Zelo E Percepção Isso é muito melhor Será que já dá pra atacar aqui? Será, será? Vitória acirrada Deixa eu ver aqui Esse povoado aqui Bugou Vamos lá Carrega Aí, pronto Cara Vai ser a noite Será que dá pra exigir rendição? Não Vai chover fogo E vambora Vamos colocar Já coloquei a munição de fogo Então Os inimigos não vão durar muito tempo lá dentro não O fogo vai se espalhar pela cidade inteira, cara Nossa Já tá todo mundo debandando Olha isso, cara T anticipate Oi Já tá todo mundo Eles são E viretos E catalán Foi O que é isso? Quero! Apenha-se. Apenha-n-lap! Dinheiro! Dizem o meu! E a equipe! Peu! E a equipe-se. Preciso! 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 Acho que acabou, né? O que esses malucos estão fazendo aqui, cara? Olha isso. Dando a volta do nada. Acabou. Cara, essa batalha foi pequena e épica. Foi muito legal. Beleza. Caramba, a gente perdeu muita graça imperial, hein? Destruímos os Tong e o Rui. Eu quero recuperar minha graça imperial, mano. Senão eu vou ficar inimigo de geral daqui a pouco. Eu vou ter que lutar contra o Sanse mais cedo do que eu esperava pra recuperar a graça imperial. Engenheiro, olha só. Essa armadura, grilo barulhento, ela é boa? Não, ela é inferior. A dele é muito melhor, mano. Bônus de investida. A dele é muito melhor. Agora que eu tô vendo. Ah, saqueador. A cidade é minha. Saqueador também perde graça imperial quando ataca. Isso é muito injusto, cara. Saqueador não tem... Não tem honra. Não deveria ter perda de graça imperial. Não gosto, não. Não gosto quando o saqueador... Perde graça imperial, não. Olha só. Um exército aqui de uma índiazinha. Já vamos recrutar alguém aqui junto com ela, porque cavalos ganha... Cavalo ganha de selvagem, né? E depois eu vou ter que recrutar alguém junto, né? Esse cara tá em tarefa? Ah, esse cara tá em tarefa. Beleza. Eu provavelmente vou recrutar essa mulher aqui. Nível 6. Ou esse cara nível 7, talvez. Vamos pegar aqui... Duas infantarias e o resto de espadachim. Dois lanceiros e o resto de espadachim. É isso. Esse vai ser o exército de defesa dessa região aqui. Quem vier aqui vai apanhar. Assim espero. Posicionamento de guerrilha pro nosso... Guerreiro aqui. E é isso. Não sobrou nenhuma grana pra dar upgrade em nada, né? Vamos só passar o turno. Opa! Peraí. O que que deu aqui? Eu vou recuar. O que é isso? Que cara chato, mano. O cara atacou a gente de novo. A gente vai ganhar essa batalha aqui, hein? Eu vou humilhar todo mundo na porrada. Vamos lá. Vamos lá. Cara, vamos lá. Vamos fazer covardia aqui? Esses caras acham... Acham que são os mestres da sujeira? Maluco, o mestre da sujeira aqui sou eu. Vocês querem tretar comigo? Vão ter que tretar comigo do meu jeito. Todo mundo aqui tem guerrilha deploy no meu exército. Todo mundo tem guerrilha deploy. Vão ter que se ver comigo, doido. Eu vou pegar os reforços dele aqui e vou acabar com todo mundo. Não vai sobrar um. Não vai sobrar um. Vamos lá. No que esses caras aparecerem... Vão ter que se ver com todo mundo. Mato sim aí. 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 Vai agora, vai. Ensuser-se-se aqui. É, vai. Fissor é aqui. E agora, vai. Vamos lá. Não vai ser lá. Mata. Agora eu dizimei metade do exército dele, vou ter que dar aquela recuada básica aqui. Nossa, eu vou morrer, quase, e você está dizendo o que está acontecendo? Quase que meu general se foi. Está com cuidado. Fazem mais um minuto. Lançar, chico! Coi chico! Coi chico! Coi chico! Tira-lope! Mestre de ataque! Coi chico! Coi chico! Coi chico! Coi chico! Coi chico! Eu vou ser um ganho Desculpe Eu sou um balbo Powerou-se-xar Considência com os senhores Desculpe-se-xar Para desaparecer Cão рук Para Cão de bote Não estamos Um Ob Ethere Quando você está Inscreva-se Para um Cão de cão 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 O que é isso? 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 Esse velho cara... O que é isso? O que é isso? Eu acho que eu derrubo esse cara aqui... O que é isso? 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 O que é isso?